Fala galera, o Marconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, a grande final, a terceira e última etapa da Copa Estaciona Drift. Então mano, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixe muito like, beleza? Porque vocês tá ligado que eu não tô participando dessa final, mas eu tô aqui como protagonista de Apolo, Palos Tetrana, daquele modelo, é isso aí. Temos aqui meu amigo Pipoca Gamer e meu amigo Leonardo aqui, me ajudando bastante aqui nessa brincadeira aqui, sendo os caminhões e tudo, muito obrigado a vocês, beleza? O SKC também tá aí falando muita abobrinha, conversando um fiadão esquisito. Graças a Deus, é muito doido. E vamos aqui pras grandes finais. Temos aqui Samuel contra Joca, Kozak contra Slap, Guima contra Arthur Gamer, D2 contra Bertin e o Pefê tá contra o outro que tá do lado de fora aí. É quem? É o Pedro, Pedro BR. Beleza, então vamos começar. Joca, pode começar, fica à vontade, amigo. Pô, D2, pode tocar um pouco mais pra dentro, por favor? Aí, valeu. Nesse espaço que você é muito pequeno, tá? Tem que fechar mais um pouquinho, né? O detor já tá grande. Vai caber com alguns carros grandes. Eu tô com o detor, não. Carai! Joca entrou, rola, rola, guri aí! Entrou bonito, jogou o que sabe! Vai lá, Joca! Mas é porque tem um deito na mão. Samuel! Quem que tá soprando aí, hein, velho? Ninguém! Tá ouvindo coisa? A final tá diferente, né? A final tá diferente. Bateu ali, hein? Bateu. Qual que é o seu veredito, SKC? Rapaz, esse tá complicado, hein? Tá. Pela batidinha no final, eu fico com o Joca. Com o Joca? E você, Léo? Eu também fico com o Joca. Eita, Samuca. É, Samuca. Muito obrigado! Foi bom até aqui. É. Samuel, mas Samuel tá jogando direitinho. Samuel tá jogando direitinho. Vamos lá. Kozak contra Slap. Pode começar, Kozak. Tá meio ruim isso daí, guri. A alinhada ali, tá uma merda isso aí. Nossa, filho. Ah, não. Eu acho que foi lag. Foi lag. Foi lag. Foi lag. Foi lag. Eu viajei nesse lag. Eu viajei nesse lag aqui agora, mano. Pra mim, eu nem sei o lag. Eu gostei no caminhão, mano. Ô, mano. Pra nós aqui, tu fez um bagulho esquisito. Nossa, você virou o curirinho aqui, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai pra lá. Vai pra lá, vai. Mas vai pra lá, mas vai pra lá. Oi. Aí. Vai, Slap. Slap é ostentação. Ele usa um carreira GT pra drift. Chupa que é de uma. Chupa que é de uma. Vamos ver o Slap agora. Olhando, velho. É 10, tá louco. E aí? E aí? O Slap, velho. Slap na final. Cabuloso, velho. Cabuloso. Vamos lá. Vai lá, Arthur. Vai lá, Arthur. Deixa o pé ver contra você. Deixa eu... Eu não vou... É doido. É doido. É doido. É doido primeiro. Tá. Dei sorte. Nunca será. É doido. Tá alinhando, hein? Tá alinhando, hein? Vai passar no mato aí, hein? Passou. Que merda. Que isso? Que isso? Vai lá, Cossacão. Valeu. Tu perdeu. Valeu, Arthur. Valeu. Boa sorte aí. Valeu. Opa. Entrou. Entrou. Me deu uma batidinha. Não tem muito o que fazer, não. Na batidinha, o Arthur estacionou no oblíquo, Kim. Não tem nem muito o que fazer. É isso aí. Vou arrancar esse zero fole, meu fole aqui, velho. Tá lá o Guima. Tá lá o Guima. Se você arrancar esse zero fole aí, resolve. Eu não tenho certeza. Não tem conta da hora mesmo. Vamos lá. D2. Bora, D, mano. Vai lá. Marcelo, D2 contra Bertinho. Vamos D2 contra Bertinho. Que isso? Meu Deus. Opa. Aí o maluco aí se inscreveu. Meu Deus. Ó, o Tiquinho pega mesmo. Ó, o fã do Maicon. Virou... Virou pró. Aí sim, hein. Aí... Aí é... Eita, noz. Que que foi isso aí? Tá noidão, hein. Tá fazendo meio que noidão. Que que foi isso aí, mano? Não, que que... Que que é isso, hein, velho. Bertinho, é sua, Zé. É só você fazer o arrozinho de feijão aí. Ó. Eita, noz. Tá até doando agora. Aí sim. Doa uma screen aí pra noz. Aí sim, aí sim, meu parceiro. Aí sim, mano. O fã do Maicon aí é fãzão mesmo. Dedo... Ai, que isso, que isso, que isso, que isso, velho. Que que é isso? Nossa senhora. Ô, Maicon. Não, tu falou mal dele lá, mas olha o jeito que ele entrou. É, mano. Não, beleza. Um pouquinho pega... Um pouquinho pega mesmo. Igual o Kamikaze entrou certinho, velho. Certinho, velho. Bertinho. É, eu não... É o Bertinho que tá na final. Não tem o que falar. Que freio é esse aí que tá no seu porte? É, D2. Tchau, ô, D2. Foi feio, D2. Aquilo ali que tu fez. Eita, mano. Tem lemo aí pra um caralho agora, ó. No porte, velho. Aí, vamos lá. Agora é o último. É o PF contra o P do BR. Vai lá. Inclusive tração traseira. Como é que estão escolhendo isso aí? Se eu não tô votando ainda. Se eu não votei ainda nessa caralho. Olha aí, tá. Não, parou bonitinho. Parou bonitinho. Ô, Léo, mas tem que abrir um pouquinho mais dessa vaga aí, né? Se eu fosse para o municipal, eu não tava. Olha o tamanho do torcedor que vai entrar na vaga agora. É, mano. O Pedro, você tá na bosta, Pedro. Olha o tamanho da banheira, velho, que tem que entrar naquela vaga. Vai lá, Pedro. Eu confio. Rapaz, meu carro morreu, mas... É cívico, né, Pedro? É cívico, gente. Tem que entrar na vaga, não. Vai entrar na vaga, não. A metade do carro do lado de fora, ou vai arrancar pedaço. Olha. É. Olha. Conseguiu o impossível. Parada da vaga. Conseguiu o impossível. Eu acho que tem desempate, né? Deveria ter outra vontade de desempate. Deveria ter um MTzinho? Deveria. Eu acho que deveria. Léo. Eu também acho que deveria ter um MT, porque o Péfer bateu na ida lá e ele bateu e não conseguiu entrar. O KC é um MT também. Na verdade, nenhum dos dois conseguiu entrar, né, esse KC? É, 100% não. Vão MT, vão MT de novo. Vambora. A entrada do Pedro ali ficou melhor, porque ele ficou, tipo, alinhado porque o carro dele é maior, né? É maior, é. O Péfer ficou na diagonal, né? Agora o Péfer fazendo merda. Vai, Péfer. O véio. O véio é o outro. O outro que é bom. Você é o outro. Termina logo isso daí, güey. O que porra foi essa, Péfer? O que foi isso aí, Péfer? O turista bêbado na BR. Cortaram a traseira das Muriçoca. Cortaram o fio do freio do Péfer. Não, o drift foi bonito. O drift foi bom. Agora vai o bom lá. Termina aí. Vai lá, Pedrão. No final cagou. Vai lá, Pedrão. Pedrão e sua banheira móvel. Olha lá, Pedrão. Ele bateu, né? Ele bateu, né? Ele não entrou, né? Senhora, velho. Eu meti tua bola pra tu fazer essa... Ele não entrou. Um pouquinho pega mesmo. Desse tamanho aí, Pedro. Um pouquinho pega mesmo, entendeu? Foi verde pra bater. E aí, Veredito? Um capenguri. Veredito, SKC. É, o Péfer foi melhorzinho, né? Foi melhorzinho, Léo? Bebunzinho ali, ó. Bebunzinho? Então, o Péfer tá na final, Péfer, né? Cara, foi Bebunzinho. É, o Péfer burrozinho. Ó, vamos lá, então. Temos cinco aqui. Agora, agora que são elas, né? Porque cês tá ligado como é que funciona, né? Agora é com vocês. O piorzinho da... O piorzinho roda. Entendeu, SKC? Eu não sei como é que é, velho. Eu nunca cheguei na final. Eu nunca cheguei na final. Ó, vou explicar pra vocês como que funciona. Vocês vão fazer uma rodada. Aí o pior da rodada, vaza. Depois, de novo, vai fazer mais uma. O pior da rodada, vaza. Até sobrar um. Entendeu? Então vai, Joka. Joka já chamou a responsa. E tem um filho de um marrom que fuça. E tem um filho de um marrom que fuça ali. É, no meio da rua. Nossa! Calou sua boca! Calou sua boca! Joka já se garantiu, galera. É. Eu acho que ele tá garantido. Eu acho que ele tá garantido também. Vai, Slap! Só não tá garantido de ad-min. Mas aqui ele tá garantido. O velho... O sinto inteiro, eu esqueci. Quer dizer, o Joka tá garantido de ad-min, sim. Só que não. Caralho, Joka. O trabalho bonito aí pra esquecerem o que eu tô falando. Caralho, velho. O que merda! Ó, tá feio. Tá feio isso aí. Tá legal não. Caralho. Deixa o Slap repetir. Repetir. Lá vai o Guilherme. O estrelinha. O cara tem a semana... Os cara tem a semana toda. Os cara tem a semana toda. O mês todo pra treinar. Vou repetir. Lá vai a estrelinha do fã-clube. A estrelinha do fã-clube. Merda! Fez merda! Fez merda ruim! Guilherme. Vai lá, Guilherme. Vai lá. Já pode me eliminar. Já pode me eliminar. Já pode me eliminar. Calma, tem o Bertinho ainda. Eu não tô bem esse cacete. Te amo, cara. O Bertinho. O Bertinho é ruim. O Bertinho. Não te preocupa, o Bertinho já alinhou lá atrás. Meu Deus do céu! Não falei que o Bertinho era ruim? Falei que o Bertinho era ruim, olha. Completou a merda. Chegou aqui pra fazer merda. É, velho. Eu não sei se o Slap que vai ou se é o Bertinho. Mas vamos lá. O Piu-Piu lá. Rondinha. Que isso, Pepe? É a perda do DBR. É o Tiquinho e perda mesmo. É só entrar, Pepe. Pelo amor de Deus. É só entrar, né? Falando é fácil, né, cara? Entrou. Assim, entrou só a bunda, tá ligado? Um pouquinho, mas entrou. Eu ia falar um negócio, mas eu fui na frente do vídeo. É, não vai dar ruim. Aqui. Quem que vaza? Bertinho ou Slap? O Bertinho. Bertinho ou o Cerenel? É, o Bertinho, porque ele bateu duas vezes também. É, Bertinho. Tchau, Bertinho. Tchau. Ele precisava um pouco por causa do Bertinho. É, vamos lá. Olha aí. Já chamou a responsa do Joca de novo. O Bertinho é novo. O Joca tá chamando, né? Puta que fora. Ele falou que tinha a responsa de ele em mim. Caralho, velho. Tadinho do Joca, mano. Vai lá, termina aí o seu show. O Joca vai ganhar, mano. O Joca vai ganhar esse aí. Tô vendo. Ele tá jogando muito, né? Eita, porra. É só falar, ué. É só falar, mano. Ô, Marcos, não me elogia não, tá, mano? Não me elogia não, velho. Porra. Vai lá, Slap. Não, mano. Só que eu tava torcendo pro Joca. Eu tava torcendo pro Joca. Tô torcendo pro Joca. Eu digo pra tu. Tô torcendo pro Slap. Pro Slap? Olha o da bomba, mano. Fred, mano. Pra mim, pro Grima, pro Grima não me torce, não lembra? Pro Grima, pro Grima só tem a live inteira. Aí, ó. Já ganhou, já ganhou. Ei, pro Grima só tem a live inteira. O Grima, o Grima é paia. Tá ligado? É isso. O Heffer tá isolado. Tá, Heffer, eu vou torcer pra você. É nóis, pessoal. Vai fazer merda. Não sei como é que chegou até aí, vai fazer merda. De novo? Ele só joga a bundinha, velho. Vai fazer merda. Ó, mano. É o... É o... É o... É o... Ou foi o Péf ou foi o Joca? O Péf ou o Joca? Ele chega na beira da vaga e brocha, cara. Fala aí. Qual dos dois? Péf ou Joca? Tem o Guima. A bola da voltinha. Ó, e o Guima não fez ainda não? Não. Pode ser que ele bata. Não, Guima não. Ah, tá. Eu já nem bati. Vai que alguém lá bate. O Joca bate. Olha ele aí. Não entrei, não bati. Eu também entrei, não bati. Você já entrou. E aí? Qual que é o Benedito? Porra, essa tá difícil, hein? Tá difícil, mano. Se eu não me engano, o Joca bateu, né? Bateu. Mas entrou. Mas entrou. O Péf não entrou. O Péf não entrou, é? O Péf não bati, né? Eu não bati. Mas você não entrou. Se você tivesse entrado... Bandinha, bota... É, ué. Porque se você tivesse entrado, você tinha o risco de bater. Igual o Guima. O Guima... É... O que vocês acham? É pelo seu histórico ruim. É o Péf, então. Você entendeu, Péf? Porque você tem que se arriscar, mano. Pra você fazer acontecer. Entendeu? É, ué. Ele vai entrar na vaga varetada. É, ué. Nem entra. Péf vazou. Então, beleza. Temos os três finalistas. Temos Slap, Joca e Guima. Meu Deus do céu. Slap, Péf não adiantou torcer por ti. Vai lá, Joca. Deu ruim. Tadinho, Péf. Não, torce pro Joca. Senão ele vai fazer merda. Tem que falar que ele é merda. Que ele faz bonito. Que ele faz bonito. É mesmo. É mesmo. Olha, pô, gente. Vai comer postel do Belém. Opa! Filho da p***. Porra, mano. Que parada. Que legal. Só topar, é. Nossa! Mas parou indecentemente, tá? Parou indecentemente. Olha, olha. Isso aí, meu português. Vamos lá. Vai lá, Slap. Marento. Aí, esse aí é bom, hein? Esse aí vai ganhar. Esse aí já ganhou. Olha que drift bonito. Já ganhou. Tá faltando. Tá, beleza. Fez a entrada. Vai entrar na última cruz. Olha a tangente, guri. Caralho, viado. Nossa senhora. Ô, Guima. Hoje tá difícil, hein, Guima. Hoje tá difícil, Guima. Vai lá, Guima. Quando for os competidores de verdade, ele chama pra ver. Caralho, viado. Nossa, mano. Ô, Joca. Porra, Joca. Caralho, velho. Foi um totó, Joca. Um totó. Joca, o que você tem a dizer, Joca, em sua defesa, Joca? Fala aqui, Joca. Desmulta. O que você tem a dizer? Hã? Não, foi outro meu. Porra, Joca. Mas como é que pode, Joca? Poxa. Mas tá valendo, mano. Jogou muito. É o top 3, beleza? Top 3. Foi o terceiro. Nós, tamo junto. Vamos lá agora. Pra finalésima. Última das últimas dos Moicanos. Slap versus Guima. Vamos lá. Ih, já ganhou, rapaz. Já ganhou. Já ganhou. Vamos ver. Nossa, que qualidade da transmissão merda, hein. Oi. Numa final você faz isso, Slap? Puta que pariu. Faz pior, Guima. Não viro. Não viro, não tu bater nesse caminhão aí. Eu acho que ele tá viro. Vai bater no caminhão, guri. Vai bater no caminhão. Bateu no caminhão ali, hein. Não vi, não. Eu vi ali. Saiu o Faísca, guri. Saiu o Faísca, ali que eu vi. Saiu o Faísca. Saiu o Faísca. Cê tem certeza? Eu faria um OMT. OMT, então. OMT. Vambora. Ai, meu Deus. OMT. Rapaz. Tá difícil, hein, galera. Quem vocês acham que vai ser campeão? Guima? Slap? Tá tenebroso, rapaz. Olha lá, gurizão, como é que faz o Drift bonito. SKC, não. Na final, caladinho. Todo mundo, ó. Anda, cala a boca, guriz. Anda, cala a boca. Eita. Ixi. Passou e bateu. E agora, SKC? Não, não bateu não. Bateu. Pra mim, bateu. Pra você, cara. Não, pra mim, pra mais 129 pessoas. Só conexão de merda aí. Uhum. E aí? Não bati. Não, não bateu. E aí? Isso, choveu bem na minha vez, é. Ô, glória, viu? Pra mim, na primeira, o Slap também não bateu, não. Nem pra mim. Pô, Deus, viu, mano. Faz mais um OMT? Mais um OMT. O último, o último, o último. Vai lá, o último OMT. O que fizer melhor agora... Meio troféu pra cada um. Vamos lá. Faz ao mesmo tempo. Não, porque entrar na vaga, primeiro ganha. Vai ser legal. Trampo da cadeira? Ô, meu Deus do céu. É. Bateu aí pra ti? Não, pra mim não. É um topozinho, né? Pra mim não bateu. Fica que jurado aí. Não é. Fica jurado aí. Tá muito difícil, velho. Mano, eu juro pra tu que eu... Eu não sei o que que vai ser aqui. Pô, peraí. Fica parado, Guima. Ninguém se mexe. É escasseio. Tudo que tá olhando a minha tela. Hum. O Slap entrou. Todo, né? Sim. O Guima. Eu tô dentro. Meio carro. Meio carro. Meio carro. Meio carro. Meio carro. É, não tem como botar mais pra cima, não. Se eu botar pra cima. Não, o meu... Olha na minha live, que você vai ver. Olha na minha live. Meio carro. Só que pra gente ter medido um, a gente tinha que ter medido o outro. E a gente não mediu. Não, mas o Guima entrou todo e passou. Todo mundo viu. É, então tem muito o que fazer, velho. Botem aí. Vambora, porque o outro MT não vai dar. Galerinha da live, o que vocês acham? Eu sei que tá entre... Tá... Mas tem que ser um negócio justo. Justo. Ó, a galera da live tá falando que o Slap venceu. E aí? Não precisa flotar. Cada um dá a sua opinião. Você, Léo. O que você acha? Pra mim foi o Slap. Você, SKC. Pra mim, considerando a vaguinha ali no final, foi o Slap. É, considerando... Porque os dois foram muito parelhos, né, mano? Então não teve muito o que fazer. Slap é o novo campeão! Pode vir aqui. Ô, Guima, você também ajudou, jogou pra caralho. Tá ligado? Mas não foi dessa vez hoje, mano. O Slap, ele tava se saindo muito bem. Você também. Mas fazer o que? É a vida. Temos que entender um. A voz da live é a voz de Deus. É. Deu o Slap, rapaziada. É isso aí. Manos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou!